O Comando Militar do Leste, em parceria com o Centro de Comunicação Social do Exército, realizou entre os dias 20 a 23 de setembro de 2021 o programa Conheça o Seu Exército. Docentes e discentes de curso de comunicação social, jornalistas e profissionais da mídia especializada, influenciadores de redes sociais, além de assessores de secretarias municipais, participaram de diversas atividades da rotina militar, na área de abrangência do CML. Dentro das capacidades do comando, os participantes conheceram um pouco da história da Brigada de Infantaria Paraquedista, a mística e alguns dos equipamentos exclusivos do Ninho das Águias. Visitaram também o Museu Aeroterrestre. É uma sensação única você poder estar em solo sagrado. Eu não tive a oportunidade de ser paraquedista, mas na minha família, meu pai foi paraquedista, e recentemente até via perdê-lo por conta da Covid, então onde ele está, com certeza ele está vibrando de eu estar aqui. E meu avô também foi um ex-combatente, meu avô esteve na Itália, meu avô foi sargento-infermeiro, então eu estar aqui hoje, para mim, é uma coisa excepcional. Além de experimentarem o salto da torre, uma das etapas da rigorosa formação paraquedista. Adorei ter saltado, pulado, feito... Ai, foi muito bom, muito, muito, muito bom. Aconselho vim mais gente poder fazer. Vem fazer o curso que é muito legal. Também subordinado ao Comando Militar do Leste, o 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, apresentou o trabalho de desinfecção no combate à Covid-19, além dos processos e equipamentos especializados da unidade. No último dia do programa, no Centro de Adestramento Leste, também subordinado ao CML, os visitantes puderam assistir e participar de uma instrução com técnicas de progressões no terreno e também ponto a ponto, realizada em parceria com o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, que apresentou ainda uma homenagem aos militares mortos no terremoto do Haiti em 2010, no cumprimento de missão de paz da ONU, que é mais uma relevante atividade do Exército Brasileiro.